Então, o que aconteceu aí? Você virou a grande síndica do Meia. Quando foi que virou a chavinha? Então, gente, eu não nasci no Meia. Corta aí, corta aí. Corta que acabou. Não, mentira. Mas assim, eu vim... Ponto ou vim o Rio de Janeiro? Peraí, você sabe o problema? Eu vim... Não, eu vim com 24 horas de vida para o Meia. Desde então, moro aqui. Fora um desvio ali de rota durante dois aninhos da minha vida. Mas, enfim. Só que eu sempre quis ter uma forma de me comunicar com o Meia e se... de forma saudável. Porque era... Ainda é, ainda existe isso. De você abrir, acordar e ver as redes. E é... Assalto, morte. Assalto, morte. Roubar um carro e não sei o quê. É a rotina gostosa de todo o Meia. Maravilhoso. Maravilhoso. É horrível. É horrível. Mas tem uma notícia legal que é dar aquela ladeira, né? Da ladeira? Da Paulo Sovaraújo? É o mesmo... Voltei de ré. Outro dia desse. Não consegui subir. E aí... Não, mas agora eles estão botando... É... Asfalto. Era a Paralelipipi. Ah, chegou a civilização naquela época. Chegou, chegou, chegou. Chegou. Parabéns. E aí eu fiquei pensando, cara, eu já consumo um material muito bom, porque apesar de eu ser uma geração que não consome TikTok, eu mexo bastante o TikTok. Consumo muito esse conteúdo. Não, sem fazer dancinhas. Mas consumo muito. E já consumia antes. A época que a Kefira fazia vídeo, começaram os influenciadores de YouTube, com vídeos extensos e tal. E a gente não tinha no meio um rosto, uma pessoa. Já existiam trabalhos de qualidade, mas não tinha uma pessoa, um influenciador, um blogueiro, para falar. Assim, ah, vou tentar. Só que esse vou tentar foi um boom que eu não estava esperando. É óbvio que a gente planeja, a gente quer, mas a gente não imagina. E foi um boom, realmente. E desde então, estou aí. Botando a cara. Botando a cara na sociedade do meio. É, virando blogs. Há quanto tempo já está na... Há quanto tempo? Tem menos de dois anos. Vai fazer dois anos, dia 27 de dezembro. Ela tem mais seguidor que a gente. Desculpa. Vamos voltar com aquele perfil nosso antigo. Puxa vida. 100 mil. Foi sem querer mesmo. Vamos fazer um Mero, gente. Não, mas... Ih, vai ter que concorrer com todos os outros Mero, gente. Tem Mero, gente. Não vou nem falar. Mero, gente. Tem concorrência? Comigo, não. Mas o que aconteceu é que como eu cheguei muito diferente e cresci muito rápido, incomodei. Sei que incomodei. Mas está tudo bem. Mas isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Porque aí a galera começou a fazer vídeo. Começou a dar outra pegada. Entendeu? Eu não posto flyer na minha página. Eu não faço poste frio, né? Que é aquela coisa distante. Eu conto história. Eu estou ali trocando ideia com a galera. Tanto que o termo meiense era um termo que eu usava com a minha galera, com os meus amigos. No início... Até isso, no início, foi, tipo... Esse termo não existe. Não tinha que ser meierense? Que meierense, gente? Se você quiser chamar de meierense, você pode chamar de meierense. Você vai embora daqui. Pode chamar de meierense. Mas a gente gosta de meierense. Até como tem barrense. Barrense. O tijucano. Né? A gente... Curic... Curic... Tá. Curiciquense. 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 Então, assim... É... Mexi ali no vespeiro um pouco. Mas foi bom. Agora a galera está começando a... Dar uma mudada. Ainda não está, assim, muito, mas está mudando. E como eu tenho a veia da agência, eu trouxe todos os conhecimentos da agência de marketing digital, porque eu sou formada em marketing e pós-graduada em comunicação e mídia digital. Então, eu trouxe tudo que eu uso na minha agência para a página da mina. E funciona. Eu acho que isso dá um bug também na galera. Tipo, pô, como que ela fez funcionar tão rápido? É... É experiência. É no caso tudo. Desculpa, gente. Eu estudei para isso. É verdade. É verdade. É. Não, mas é até interessante você comentar sobre isso, assim, porque eu também sou... Eu conheço muito essa parte, né? De mídias sociais, né? De como é que funciona, né? Eu acho que é muito... Conheço muito. Eu tenho algumas páginas, né? Eu acho que eu faço várias páginas. Legal. Então, eu queria até puxar um quadro aí para mostrar... Até para dar a dica para você, né? Te ajudar, né? Tá bom. A como seguir nas redes sociais. Tá bom. É importante, né? É. Porque eu não tive essa ajuda. Chama o quadro. Tá bom, vamos lá. Eu não tive. É o um ou é o dois? Eu não sei o que é um ou dois, pô. Mas é o... É isso aí. Dicas do especialista, tá bom. Dicas do especialista, que eu vou chamar o quadro para trazer aqui para você uma dica, justamente. Porque eu não tive essa ajuda, eu quero passar. Na tua vez, ninguém falou, né? Exato, exato. Tá bom, vamos lá. Então, eu queria puxar aqui. Dica do especialista, Bruce. Tem, tem. Tem o arte? Tem, tem o arte. Ai, que legal. Vamos ver. É coisa boba. Só para mostrar um exemplo. Vamos ver. Essa arte aí ficou legal também. Olha, pelo amor de Deus, hein, gente? Eu já tenho um problema com outras páginas. Vocês vão botar exemplo de nenhuma, não, né? Vamos botar várias? Não. Vamos, vai. Vai, vai, vai. Aqui a gente quer buscar polêmica mesmo. Não é culpa minha. Vai. A gente quer encerrar a carreira, a gente quer criar confusão. A gente quer mesmo. Então tá aí, dica do especialista, né? Bem simples, assim. A página de bairro. É uma página que eu fiz. Não, é uma página que eu já tinha... Eu construí algumas páginas, né? E por coincidência, essa página aí também fala do Meier, né? Porque eu sou morador do Meier, então comecei assim. Grande Meier. Grande Meier. Então, Bruce, pode passar aí para a primeira página aí. Então tá aqui a capa, que é a minha página é o Mano do Meier. O Mano do Meier. Pô, eu tive toda essa criação, né? Porque assim, aí você pode ver que é Yuri Ferreira. Yuri Ferreira, porque... Olha, que filho da mãe! Meu sobrenome, né? Minha família tem Ferreira e eu geralmente uso o nome da minha família, que é meio diferente. Eu vou trocando pelas páginas, para não ficar sempre Yuri Rache, Yuri Rache. Ah, chato, não entendi. Então, basicamente, isso aqui é importante, assim, você ter os emojis, né? Ah, claro. A gente sempre fala aqui para chamar a atenção. Nossa, bonito, visualmente bonito. Aqui são umas postagens. Mas aqui não é VT. Não. É, isso aí sou eu, sou eu. Não, eu não. É porque eu pego um pouquinho diferente. Ah, tá. É a página dele ali, Yuri. É a página. É a página. Não, é, mas aí ele tá... Ah, ele tá... É, entendi. Tá compartilhando o conteúdo de outra pessoa. Não sou eu? É, é. A página é dele. Essa página é dele. Não, não, tô falando... Mas tu viu ali, Natália? Ela tá falando que ele ali não sou eu. O último. Não, mas ele é ele mesmo. O último ali, ó. O último. Ah, não, ali é o rapaz, o... O Todo Meier. O Todo Meier, né? Sim. Não, não sou eu, pô. E é, não é parecido, é que você tava com barra aí. É parecido, tava com barra. Ah, entendi. E o caminhão tava meio... Exatamente. E esse dia foi bem legal, que eu visitei lá o... Vai que cola, cara. Pô, foi sensação. Quem é que tava lá nesse dia, do Vai que cola? Não tinha muita gente. Não, mas quem era o mais importante? Aaron Pinheiro. Ah, tá com as pessoas... Aaron Pinheiro. Puxa, moço, não. O Aaron tava lá fazendo... Mas tinha uma pessoa muito importante lá, que eu acho que ele não vai lembrar. O Aaron tava lá fazendo esquenta, o Aaron, muito bom. E aí também a gente gosta de mostrar, assim, tipo... Quando a gente visita, né? Os bares, aí reza forte. Aí tá aqui também. Pô, Shopping do México. Pô, bom demais. Bom demais. Bom demais, adoro. Então é importante, assim, fazer esse... Ter o lixo, a publi, sabe? A parte do vlog. Você fez o Vatelerinho também? Caraca! Nossa, que bacana. Você pode passar aí pra outra página? Divo. Amei. Cara, que ele copiou até... Aqui, essa é muito... Dica pros seguidores. Eu acho que isso... Você tem... Quando você tem uma página, você tem que ter uma comunidade. Você passa informação pro seu seguidor. Isso é engraçado, né? Aquela mão ali parece um pouco com a minha. Você não acha, não? Ah, você deve ter aparecido no vídeo dele. É, é muito engraçado. Foi isso. Claro. Com certeza. Então, assim... Ah, é verdade. Manda o do MEC mostrando pra usar a churrasqueira ali. Caraca. Olha, ele botou até por cima aqui, ó. Uma roupa! Manda o do MEC. Entendi. 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 É muito importante a comunicação dos eventos. Ah, nunca caiu, meu Deus. Não, não, pode deixar destruir o nosso cenário. Oh, meu Deus. Não, deixa eu, pode deixar dentro. Deixa aqui. Por que você tem que dar bom dia, né? Bom dia, né? Você tem que dar sempre tudo bem. E o que mais legal... E onde é que é essa foto? Essa foto é no meio, era ali perto do viaduto. Hum, quemzinho? Graças a Deus. Tirou dentro do hospital, naquele dia que estava internado ali. É, pode ser. É, mas vou um pouco mais pra cá. Mas aqui também é importante, ó. Arraiar do mano. Pô, até... Você faz arraiar, né? Do mano. Gente. Você correu vento pra galera. Tá vendo? É assim que surgem as fake news. Cara de sensual dele ali. É. Melhor é a cara dele no baixo meio, cara. Na moral. Exatamente. Muito bom, amei. Vou usar. Vou usar bastante. Tem muito boas ideias ali. Pode pegar, assim. Eu não me importo. Se você quiser usar um pouco das ideias, você pode usar aí pro seu dia a dia. É, não. Copia, mas não faz igual, claro. Mas se quiser, depois eu faço um curso a par. Ah, tá bom. É bom, é bom. Você vê com o Natan, porque aí essa parte já... Você é o empresário dele. Entendi. Tá bom. Muito burocrático. Tá bom. Obrigada. Amei. Acho que tá bom. Nota 10. Muito bem. Tá bom? Obrigado. Amei. Divo. Amém.